Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno. Então, continuando aqui a nossa aula de água fria, vamos para a parte 2. Então, a gente vai entrar no dimensionamento. Então, o que é o dimensionamento? O dimensionamento é você saber o diâmetro que você vai usar na sua tubulação. Para você achar o diâmetro, você vai precisar do que a gente chama de peso das peças hidráulicas. Por quê? Esse peso, ele presura o seguinte, quanto que de vazão você vai precisar para fornecer água naquele ponto hidráulico. Então, a gente chama de peso estatístico ou peso hidráulico. Então, ele fala, as primeiras informações que precisamos saber são o número de peças de utilização que vai ter na casa, a quantidade de água e vazão que cada peça precisa, que a gente chama de vazão de projeto. E essa quantidade de água tem relação com o peso de utilização, que tem relação direta com os diâmetros mínimos necessários para o funcionamento da peça. Então, portanto, para que possamos determinar os diâmetros dos barriletes, colunas ramais e subirramais, a gente precisa calcular a soma dos pesos das peças que vão estar naquele ambiente, conforme essa tabela. Então, assim, cada peça sanitária vai ter um peso relativo, certo? Esse peso relativo é o quê? Ele, na verdade, tem um cálculo estatístico que fala qual que é a frequência que esse aparelho vai ser usado. Porque quando você faz um dimensionamento de água fria executivo, para projeto executivo, você vai ver que você não dimensiona os pontos hidráulicos como se todos os pontos estivessem sendo usados ao mesmo tempo. Então, você vai ter ao mesmo tempo que a pessoa toma banho, a pessoa está usando vaso sanitário, a pessoa está escovando o dente, está todo mundo lavando a roupa, todo mundo cozinhando. Não, você vai ter alternâncias. Então, a gente fala que por dimensionamento executivo, você vai usar o quê? O máximo consumo provável. O que é o máximo consumo provável? A casa não vai estar sendo usada 100%, entendeu? Ela vai estar sendo usada parcialmente, certo? Agora, esse método que eu estou explicando aqui, esse método é o que a gente chama de máximo consumo possível. Ou seja, aí sim, você vai estar presumindo que todas as pessoas vão estar usando os pontos hidráulicos da casa ao mesmo tempo. Só que se você usar por essa fórmula o máximo consumo possível, o que vai acontecer com o dimensionamento de diâmetro? Ele vai ficar maior, ele vai ficar super dimensionado. Então, isso vai gerar custo, vai ficar mais caro do que se você usasse o máximo consumo provável. Então, você tem dois tipos. Esse exemplo que eu vou passar aqui nessa aula, como eu falei, é o máximo consumo possível. Ou seja, ele não leva em consideração as perdas de carga. Só que se você não leva em consideração a perda de carga, você está considerando o quê? Que a pressão, a maior pressão que você tem no seu sistema é a pressão estática. Só que a gente sabe que a pressão estática é quando a água está parada, está em repouso. Quando a água está em movimento, é a pressão dinâmica. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, voltando aqui. Cada aparelho sanitário, cada peça sanitária vai ter uma vazão de projeto. Por exemplo, a bacia sanitária, se for com caixa de descarga, caixa acoplada, ela vai ter um peso de 0,3. Se for válvula de descarga, que o consumo é maior, o consumo de água é bem maior, você vai ter um peso de 32. Então, verificando aqui, você pode ver que você vai ter o quê? Você vai ter os principais, banheira, bebedouro, bidê, chuveiro, lavadora de pratos, lavatório. E é que ele fala o tipo da peça de utilização, se é registro de pressão, misturador. Geralmente é registro de pressão para abrir e fechar, que seria a torneira. Mictório, você pode dizer, se for entregado, esse aqui é o individual, mictório tipo calha, que é aquele coletivo. É o pia, tanque, canela de jardim ou lavagem. Então, para dimensionar, você vai fazer o quê? Você vai usar o peso hidráulico, que é essa última coluna aqui, senão você não vai usar vazão de projeto. Então, para o máximo consumo possível, é bem simples. Você vai somar os pesos hidráulicos do ambiente, do cômodo, e você vai verificar nessa luneta aqui, que a gente chama de aba com luneta. Aqui, esses números aqui, tem a soma dos pesos, e aqui embaixo o diâmetro. O diâmetro pode ser dois tipos. Se o diâmetro for soldável, que a gente chama ponta e bolsa, que quando você pega um tubo e encaixa no outro, a gente chama ponta e bolsa, ou macho e fêmea, o macho seria a ponta e a fêmea seria a bolsa, a gente chama de diâmetro soldável, que é em milímetro. Agora, se o tubo é rosqueável, que hoje em dia está ficando mais raro, porque o risco de vazamento é meio maior, aí você vai usar em polegadas. Então, você vai ter aqui os principais. Meia polegada, 20 milímetros, 3 quartos de polegada, 25 milímetros, 1 polegada, 32 milímetros, 1 quarto de polegada, 40 milímetros, e 1 polegada e meia, 50 milímetros. Então, aqui a gente tem um exemplo, que é o seguinte, a gente tem uma caixa d'água que está alimentando o que? Que nem no exemplo anterior, na aula anterior, vai estar alimentando o banheiro e uma área de serviço. A gente tem aqui a tabulação, o ramal do vaso sanitário, o ramal aqui que vai alimentar a ducha higiênica, que seria o bidê, o lavatório e o chuveiro. E aí, depois, continuando, você vai ter o quê? Você vai ter a pia, que na verdade aqui seria a máquina de lavar, o tanque e a torneira do jardim. Então, para você fazer o dimensionamento, você tem que numerar. Onde você vai numerar? Você vai numerar sempre a saída e onde tem derivação, ou você tem uma conexão. Por exemplo, a primeira coisa que você tem que definir é sempre pelo sentido da água, ou seja, no fluxo da água. Então, você vai dimensionar primeiro o barrilete. O que é o barrilete? É a tubulação que sai da caixa d'água até a primeira curva 90 graus. Então, no caso aqui, a caixa d'água vai ter dois barriletes, o trecho AB e o trecho DE. O ramal do vaso sanitário vai ser a própria coluna de distribuição. Então, vai ser o trecho BC. A coluna de distribuição que vai alimentar o banheiro, parte do banheiro e da área de serviço vai ser o trecho DE. E o ramal, tanto o ramal do banheiro e da área de serviço vai ser o trecho FG. Então, a gente sabe o seguinte, que como eu não tenho nenhuma derivação aqui, eu posso presumir que o diâmetro de AB é igual a BC. E o diâmetro de DE é igual a FG, porque é direto. Então, o que a gente tem que fazer para o trecho AB? Quais são os pontos hidráulicos que o trecho AB alimenta? Ele, na verdade, só tem o vaso sanitário. Então, você vai lá na tabela e verifica que o peso hidráulico do vaso sanitário, que é do tipo de descarga, ele tem um peso de 32 milímetros. Se você olhar na luneta, aqui, você vai verificar qual que é o diâmetro. O peso de 32 milímetros está entre 18 e 44 milímetros, então, automaticamente, o diâmetro do vaso sanitário, da tubulação AB, vai ser 40 milímetros. Então, ele fala, uma observação, como o diâmetro das válvulas de descarga nem sempre acompanha os diâmetros dos tubos, a TIG disponibiliza adaptadores soldáveis curtos para transição. Normalmente, em residências, são utilizadas válvulas de descarga de 1,5 polegada. Dessa forma, o tubo soldável de 40 milímetros, do exemplo, acima, pode ser interligado na válvula através de um adaptador soldável curto com bolsa e rosca para diâmetro de 40 milímetros. Ou seja, é uma redução de 50 milímetros para 40. Agora, o trecho DE, ele vai alimentar todos os outros pontos hidráulicos. Você vai alimentar a ducha higiênica, o chuveiro, o tanque, a torneira, a torneira elétrica e a torneira de jardim. Então, você verifica naquela tabela o peso hidráulico de cada elemento e você soma. No caso aqui, 0,4 com 0,1, 0,5. 0,5 com 0,7, 1,2. 1,2 com 0,3, 1,5. 1,5 com 0,1,6. 1,6 com 0,4, 2. Então, o peso total é 2. Então, você vai lá na luneta e verifica. Deixa eu voltar aqui um pouco para vocês verem. Então, aqui ó, 2. O 2, ele está entre o 1,5 e o 3,5. Então, ele vai ter um... Toda a tubulação vai ter um diâmetro de 25 milímetros. É a tubulação... Aqui, ó. Então, a tubulação aqui, ó, ele fala... A tubulação ABC, 40 milímetros. A tubulação DEFG, 25. Tá? E aí, você tem que verificar o quê? Você tem que verificar o diâmetro do subramais, né? Então, o diâmetro do subramais, geralmente você vai usar o diâmetro mínimo que fala... Que você vai ver o diâmetro mínimo de cada elemento, pela tabela da 20 milímetros, né? Só que aí você vai ter uma observação, ó. Para situações de pequenas instalações, como foi apresentada, pode ocorrer onde o diâmetro do subramais resultar em um valor menor que o do ramal. Neste caso, pode se tornar-se antieconômico utilizar três diâmetros diferentes. Devido às sobras que normalmente ocorrem, e também por causa da redução, que você vai ter que colocar redução. Então, ele fala que o método de consumo aqui exemplificado é o método do máximo consumo possível. Quem considera que todas as peças estão sendo usadas ao mesmo tempo, tá? E aí, também, você vai ter outra forma de dimensionamento, que é o máximo consumo provável. Ou seja, como eu falei, nem todas as peças estão sendo utilizadas simultaneamente. Aí, nesse caso, se você for usar o máximo consumo provável, que é o que é geralmente utilizado, você vai ter que usar esse ábaco. Que, na verdade, é uma régua, né? E aí, ele vai fornecer para você o quê? Ele vai fornecer para você... Você faz da mesma forma. Você soma o peso, e aí, quando você soma o peso, você vai achar a vazão, né? E com a vazão, você consegue achar o diâmetro, tá? Então, como é que funciona esse ábaco? Você, na verdade, vai ter uma régua, tá vendo? Essa régua aqui, ó. Deixa eu ver se consigo... Acho que eu não consigo ampliar. Ó, consigo. Ó, nessa régua aqui, ó. Tá vendo? Soma dos pesos. A régua, do lado esquerdo, é a vazão. Que você vai encontrar. E do lado direito, a gradação, tá o peso. Ou seja, você vai somar os pesos, e vai achar a vazão correspondente e o diâmetro. O diâmetro, ele tá aqui, ó. Ele tá nessa... onde eu tô indicando com o mouse. Então, você vai ter um diâmetro de 16, 20, 25. Assim por diante, tá? Então, voltando no exemplo anterior. Vamos supor que a torneira, lapizinha e o chuveiro fossem atendidos pelo mesmo ramal. Aquele outro trecho, o trecho B, outro trecho, não, o trecho AB. Então, imagina que a torneira da cozinha e o chuveiro, eles fossem atendidos pelo mesmo ramal. E que viesse a ser utilizado ao mesmo tempo. Para calcular este ramal, você soma o peso dessas duas peças. Chuveiro, 01 e torneira, 0,7. Então, vai dar 0,8. Você pega... pelo ábaco, pelo gráfico, você vai achar o quê? Um diâmetro de 20 milímetros. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, 0,8. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Vou fazer aqui mesmo. Então, eu vou desenhar. Eu vou verificar aqui do lado direito. Então, aqui, a soma dos pesos. 0,1, 0,2. Aqui, 0,8. Tá vendo? 0,8. Tá aqui. 0,8 vai ter uma vazão entre 0,2 e 0,3. Então, aqui, você vai ter uma vazão de... Aqui é 0,25. Então, vai ter uma vazão de 0,27 litros por segundo. E o diâmetro, 20 milímetros. Tá? Então, a altura do reservatório. A altura do reservatório, ela vai determinar as pressões dinâmicas. Mas, por quê? Quanto mais alta a altura do reservatório, maior a pressão estática. Tá? Então, dessa maneira, independentemente do tipo de reservatório, se ele vai ser industrializado ou moldado, você deve se posicionar ali a uma determinada altura, para que as peças tenham uma pressão suficiente, uma pressão mínima suficiente. A altura do barrilete deve ser calculada pelo engenheiro hidráulico e depois compatibilizada com a altura estabelecida no projeto arquitetônico. É importante lembrar que a pressão não depende do volume contido no reservatório, e sim da altura. Então, vamos ver os exemplos aqui. É o que eu falei, né? O princípio dos vasos comunicantes. Então, você vai ter o reservatório, reservatório de forma correta, que ele é industrial, e aqui moldado em loco, ou você vai fazer um suporte para ele. Então, ele fala, além da altura, uma localização inadequada do reservatório vai interferir na pressão da água, por causa da perda de carga. Então, quanto maior a perda de carga, maior a pressão dinâmica nos pontos. Então, assim, quanto menos conexões você tiver no seu projeto, e quanto menor o cumprimento da rede, menor vai ser a perda de carga, então maior vai ser a pressão. Então, você pode localizar o reservatório de uma forma que ele fique equidistante dos pontos de consumo. Então, o que quer dizer equidistante? Ele geralmente, você vai colocar em uma posição que, de tal forma, todos os pontos hidráulicos vão ter a mesma distância daquele ponto até o centro do reservatório. Você pode achar o centroide da casa, mais ou menos. Então, limpeza dos reservatórios. É importante a limpeza periódica, uma vez por semestre, duas vezes por ano, para garantir a potabilidade da água, a qual pode ser veículo direto ou indireto para transmissão de doenças. Para essa limpeza, você tem que obedecer os seguintes requisitos. Feche o registro e abre todas as torneiras da edificação, deixando a água escorrer por todos os canos. Você vai tirar toda aquela água parada. À medida que a água for escoando, realizar uma limpeza física, retirada de lodo e outros materiais. Escova o fundo e a parede da caixa, bem, e depois você abre o registro e fecha o registro geral da distribuição para encher de novo o reservatório. Vai realizar a desinfecção utilizando um produto à base de cloro. Normalmente, se adiciona um litro de hiploclorito de sódio para cada mil litros de água. tampa o reservatório e deixa essa solução agir durante uma hora. É óbvio que durante esse período você não pode usar a água para consumo. Depois de que você realizou a desinfecção, abre o registro da caixa d'água de todas as torneiras para esvaziar o reservatório, deixando a solução escoar por toda a tubulação da casa. Antes de utilizar a água para consumo, enche de novo o reservatório com água limpa, esvazia para limpar, para tirar os resíduos do cloro. Aí fecha o reservatório e usa normalmente os pontos de consumo. Aí você vai ter aqui o que a gente chama de dispositivos de controle de fluxo. São dispositivos... Então, o que são dispositivos de controle de fluxo? São equipamentos que têm o objetivo de controlar e interromper o fluxo da água nos pôs hidrólicos. Então, eles geralmente são feitos de ferro fundido, latão, PVC ou bronze. Satisfazendo as especificações das normas exigentes. Então, os tipos que tem no mercado, os principais. Registro de pressão. Ideal para equipamentos em que a passagem de água precisa ser controlada quanto a sua vazão em velocidade. Por exemplo, controle de água nos chuveiros, nas torneiras, etc. Registro de gaveta. Esse é o mais comum. Ideal para ser usado como registro geral em tubulações principais que controla o fluxo da água que abastece vários equipamentos. Permite a abertura e fechamento de passagem de água por tubulações que devem ser sempre utilizadas totalmente abertas ou fechadas. Então, essa válvula aqui é projetada para ficar ou aberta ou fechada. Você não pode ficar no meio termo. Por quê? Porque você vai estragar ela. Válvula de descarga. Também chamada de válvula flexível. É usada nos vasos sanitários. Enquanto você mantém pressionada ela, ela vai gerar uma vazão grande de água para fazer efeito de limpeza e arraste. Elas não estão sendo usadas mais porque elas são muito anti-econômicas. Elas gastam muita água. Válvula de retenção. Utilizada somente que a água flua durante um sentido. Ou seja, tem uma tampinha aqui. A água é para evitar o refluxo. Então, é muito usado isso aqui em esgoto ou quando você mora em várzea e tem risco de inundação. Por quê? Se por acaso a água passar por aqui nesse sentido, no mouse, se por acaso transbordar e a água quiser voltar, ou seja, a água está vindo da esquerda para a direita. Se ela quiser fazer da direita para a esquerda, ela trava porque a tampa não abre no sentido contrário. Válvula de alívio redutora de pressão. Ou seja, ela diminui a pressão de saída. Aqui você vai ter um exemplo de uma torneira. Cada ponto hidráulico tem que respeitar também a altura mínima. Então, aqui nós temos a tubulação, o joelho. Aqui você vai ter o detalhe da interligação. Uma curva de 90 graus, um nipple, que é uma luva. E a luva de ligação. E aí, a instalação de registro. Você deve escolher o registro adequado para o tipo de tubulação, soldável ou rosqueável. E também prever a altura. Geralmente a altura, a altura padrão, é 1,80m, 180cm em relação ao piso acabado. O posicionamento na parede depende do detalhe isométrico de água fria e de água quente das interfaces com o layout. A altura ideal do registro de pressão deve ser compreendida entre 100, 1m e 1,10m. Então, 1,80m para o registro de gaveta e para o registro de pressão entre 1m e 1m e 1m e 1m e 1m. Os detalhes isométricos são os detalhes em três dimensões. Eles vão mostrar tanto os ramais como as colunas de água. E eles geralmente são feitos na escala de 1 para 20 ou 1 para 25. As paredes ficam com traço fino ou em cor cinza. E não é obrigatório cota. É mais uma representação gráfica mesmo. Geralmente, os aparelhos sanitários são representados por cores traço médio 05, 06 e as tubulações na cor azul para água fria, vermelho para esgoto e laranja para água quente ou verde para água quente e linhas grossas 08, 09. Então, aqui tem uma... aqui fala como faz na prancheta, mas acho que ninguém hoje usa mais, é só para fixação didática mesmo, tudo é feito em AutoCAD. E por último, a altura dos pontos. Então, você vai ter aqui, bacia sanitária, quanto que vai ser a válvula? 80 centímetros, bidê, 20 centímetros, pia, 110. Então, na tabela que eu forneço tem esses valores. Então, aqui nós temos um exemplo de um detalhe isométrico, está vendo? Você vai ter aqui a legenda, né? Para não escrever o texto inteiro, você coloca o abreviado. Então, BS, bacia sanitário, MLR, máquina de lavar roupa, TQ, tanque. Então, no detalhe isométrico, você vai ter a planta. Desenhado na planta, aqui chapado, você vai ter o bloquinho de cada elemento hidráulico. Vai desenhar... pode ser unifilar mesmo, né? Só uma linha, tá, pessoal? Faz uma linha indicando o diâmetro e o ponto hidráulico, a sigla dele. E também você vai ter que enumerar as colunas. As colunas de distribuição, que são na vertical, você tem que enumerar ela. Então, por exemplo, a F1 é a coluna de distribuição 1, a F2 é a distribuição 2 e assim por diante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai ter alguns exercícios para fazer. É isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.